Eu vou beber dessa água viva, trazendo vida em meu viver Em meio a minha aflição, Jesus Quando me sinto vazio e seco, com teu rio flui em mim Essa vida me sustentando, Jesus Nem como quem vai rir, tu és a água viva, lava-me, lava-me Só aqui eu fui libertado, do pecado me livrou, tu és tudo para mim Jesus 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 Dei bem, dei bem-vindo, tu és a água viva, lava-me, lava-me Dei bem, dei bem-vindo, tu és a água viva, lava-me, lava-me A água viva, lava-me, 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 lava-me Dei bem, dei bem-vindo, tu és a água viva, lava-me, lava-me Dei bem, dei bem-vindo, tu és a água viva, lava-me, lava-me, lava-me Dei bem, dei bem-vindo, pose- convertos